O novo Código Penal endurece a punição para o crime de homicídio, torna a corrupção um delito hediondo e tipifica o terrorismo e o Caixa 2. A previsão era começar a discutir o texto em plenário nesta quarta-feira, mas os líderes apresentaram um requerimento para que a matéria volte à Comissão de Constituição e Justiça. Será naturalmente melhor do que trazer uma discussão de uma matéria desta amplitude para o plenário sem que tenhamos a finalização dos pontos mais controversos? Talvez em vez de votar em regime de urgência, nós pudéssemos combinar dela passar mais 15 ou 20 dias na CCJ para que os novos senadores pudessem discutir essa matéria e aí sim a gente vir com uma matéria mais consistente, já com entendimento entre os diversos partidos. O requerimento foi aprovado e a CCJ tem 30 dias para emitir um parecer sobre o novo Código Penal. Se passar na comissão, a matéria volta ao plenário. Há uma cobrança muito grande da sociedade. Esse Código Penal brasileiro da década de 40 não combina muitos crimes com os quais convive hoje a sociedade brasileira. É importante que ele tenha a sua tramitação concluída no Senado Federal, mas nós vamos possibilitar que ele seja discutido na CCJ. É muito importante que a CCJ participe dessa discussão e ajude ao Senado Federal a construir esse momento. Obrigado. 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 Obrigado.